E aí, galera, Trunks! Foi. Pô, eu tirei isso, segura isso, segura isso, segura, 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 vai, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, pronto, pronto. Andressa, não tô, não tá valendo, eu não tô vendo nada aí, não precisa botar isso aí. Tira! É, você que é. Tá bom, tá bom, vamos lá. E aí, galera, Trunks, Peter aqui. Oi, Andressa aqui. Isso, você tem que logo declarar esse seu bordão, entendeu, Andressa? Seguinte, galera, a produção separou pra gente hoje o seguinte, eu trouxe a Andressa, né, que Andressa agora... Rapaz, antes de falar do vídeo, deixa eu só falar uma coisa pra vocês rapidinho. Andressa, para, rapaz, segura isso, Andressa. É você que não tá sabendo segurar, garota. Como se eu tô segurando a minha metade, segura a sua metade. Pode colocar, não. Não, eu não comecei ainda, Andressa. Vai, vai falando aí, vai. Tá bom, tá bom, tá bom, é, vai falando, dane-se. Então é o seguinte, galera, depois de muito tempo, eu consegui viciar Andressa em anime, mas realmente viciei, eu não imaginei que isso fosse acontecer. Ela sempre me olhava assistindo anime e eu sempre falava, assiste comigo, Andressa. Só que eu tentava botar ela pra ver algum shonen, alguma coisa mais popular, né. É, verdade. E ela não queria, ela, não, isso é desenhinho de japonês, eu não quero ver essas porcaria. Cara, assim, cara, Andressa, mas tem coisa de, porque Andressa é viciada em romance, né, em filme de romance, essas coisas. Eu adoro. Aí consegui fazer com que ela assistisse filme de romance. É, hoje eu vejo mais romance, anime e mangá. Adoro mangá, nossa. Porque simplesmente eu consegui mostrar pra ela que existe anime de romance e aí ela passou, ela quis ver o primeiro, consegui começar, e daí ela não parou mais. E não só isso, agora ela não se contenta só com anime e passa o dia inteiro lendo mangá. Então ela realmente é agora, posso dizer pra vocês, sem sombra de dúvida, ela é uma perita em anime e mangá underground, né, não shonen, não popular, mas ela tá vendo muitos animes aí que nem eu conheço. Porra! Já viu vários, vários, mas inteiro. E leu mangá todo, ela conseguiu, ela passou uma noite, quanto tempo? Você leu o quê? Ah, eu fico até às vezes 5 horas da manhã lendo mangá. É viciadona. Então ela sabe. Agora, Andressa, o que a produção separou pra gente foi o seguinte. Andressa, eu não vou ficar segurando esse negócio pra você, pelo amor de Deus, né? Eu falava aqui, né? Pô, Andressa. Acho que eu vou... É, ao contrário, é, ao contrário. E assim, a produção separou pra gente um vídeo dizendo... Andressa, tá desolando. Tá desolando, tá desolando. Pai. É, mostrando como seria a vida se a vida fosse o anime. Você tem noção, Andressa? Você consegue ver aqueles trejeitos dos animes na vida real? Total. Muito, não. Prossegue? Não, na vida real, não. Mas eu vejo no mangá e no... Tá prestando atenção. Lógico! Se o anime fosse o anime, não é. Se o anime fosse vida real. Não, não consigo. Eu quero ver. Então vamos ver agora. Coloca aí, Andressa. Andressa tá brava, hein? Tira esse cotovelo daqui. Como? Como? Só se oporra. Ficou uma maneta. Vai, atenção. 2, 3 e vai. Olha lá. Only 20 minutes late. Ha, Greg. That's pretty impressive for your sorry ass. Your bitchy attitude is no match for me, Bridget. Fool. I'm only using 30% of my bitchy attitude. Ha, 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 ha. And that's... Percebeu o que aconteceu? Não, percebeu o que aconteceu? Exatamente isso. O cara chegou 20 minutos atrasado. Não sei se tá rolando a tradução aí pra vocês, mas... O cara chegou atrasado e teve esse escândalo todo. Se eu chegar atrasado em casa, você teria que fazer assim. Você chegou 20 minutos atrasado, agora você vai... Não, você vai fazer assim. O meu ar... Muito estranho isso aí. A Andresa já é um pouco assim na vida real. Ela é meio escandalosa. Não, nem porra. Olha só como é que... Repara, compara como é que eu sou um cara muito mais calmo que a Andresa. O seu jeito já transborda isso, cara. Aham. Qualquer um percebe... Você acha que os caras são... Você tá chamando um inscrito de trouxa. Você é assim. Você é um anime. Assim como? É assim. Você é nervoso, fica meio assim... Estressado o tempo todo. Andresa, Andresa, onde que eu demonstro nervosia? Para, Andresa. Ah, tá na fila do banco, por exemplo. Mentira, mentira. Se o garçom demorar... Olha pra mim, eu tenho um cara de que fica nervoso e o tronco de garçom. Fica. This is how you skin a cat. Clarissa, what did I tell you about sleeping in class? I'm not sleeping, Mr. Stewart. Excuse me? I said I am not sleeping, Mr. Stewart. I can't. Can you guys please... Oh my god, I haven't seen a person's face in like days. These breasts are just way too big for the proportions of the rest of my body. You know, as a male, I would have to disagree. Você entendeu? Ela tá falando dos seios dela. Acaba dormindo e falou dos seios dela. Caraca. Runners, take your marks. Get set. Go! Running like that doesn't help you at all. É, porque a anime corre assim. Você é Naruto, corre assim. Agora, vale dizer que eu já tentei correr daquele jeito, Andresa, com os braços pra trás. Jura? Ah, não acredito. Não, não é possível isso. Lógico, eu tentei. Posso te falar, eu acho que você faz uma dinâmica onde você corre mais rápido. É, você fica esquisito se assim. Aliás, fiz um vídeo no iNerdi mostrando por que que as pessoas não correm que nem o Naruto, né? Com os braços pra trás. Hey, uh, I need to renew my license. So, you wish to renew your license in order to get back on the streets, huh? Right you are, sir. And I am in a bit of a hurry. Well, well, well. Do you have the forms of which I speak in order to make this renewal official? Ah, I forgot the form. Well, that's too bad, because... Wait, uh, I'm not stopping. Can you help me? Help me, I'm not stopping. Why am I not stopping? Help! 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 Please, please! It's a peculiar thing, language. Cara, o interessante é que eu não sei se os caras fizeram esse vídeo pra dar uma zoada no japonês que faz esse tipo de conceito exagerado. Os japoneses são exagerados. Inclusive, na vida real, eles são assim. Acho que não foi só isso, não. Acho que foi pra... É, foi pra brincar, mas tem gente que não gosta desse tipo de coisa. Tem gente que fala assim, ah, japonês gêmeo, a japonesa fala de um jeito muito infantil. Pô, cara, eu acho que esse que é o charme dos animes. Ah, eu amo. Eu acho que esse, inclusive, eu considero a dublagem japonesa uma das melhores do mundo. Aquele jeito que os caras falarem assim, Andresa, ó. Dois anos animais falam, eu não entendoia! Entendeu? Eles falam desse jeito, Andresa. Mas eles falam assim, quando eles estão... Não, eu sei. É. É, mas o... Para, Andresa! Eles falam assim. É, eu não sei. Para, Andresa! É você que tá birrando o meu ouvido. Ele tá pensando, olha. É assim mesmo. Tudo isso pra aceitar. Tudo isso pra aceitar. Caraca, eles comem assim, não é verdade. Hey, just a heads up. I know you think you're eating really fast, but you're not actually eating anything at all. You're just rotating the same noodles back and forth, back into the bowl. Ele não tá comendo, ele tá só botando na boca e tirando. Yeah. That's why I'm still hungry. Ah, é por isso que ele tá com fome. Bacana. É verdade. Isso foi meio que, né, cara, uma chamadinha de atenção, uma crítica. Uma crítica básica, né? Porque os caras ficam... Mas a gente não vê a comida entrando. É. Concorda, Andresa? Andresa, nos animes de romance também eles fazem isso? De só comer, fingir que tá comendo? É, fazem às vezes, né? Quando tem mais comédia, eles fazem. Mas você já viu algum anime de romance desse que você tem visto? Que não tem esses trejeitos todos de anime que é mais sério? Hum, tem. Por exemplo, Violeta Evergarden, que foi o primeiro que você viu. Tinha isso? Ai, eu amei. Gente, da Netflix. Olha, eu recomendo. Mas ele tem esses coisas de... Não, não. Esse é bem mais sério, é bem bonito. Tem uma história muito bonita por trás, então eu recomendo. História bonita por trás e pela frente não tem nada? Ok, vamos lá. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Quando, cara? Ele tá se transformando em sardinha agora. Isso aí foi meio estranho, hein? Cara, agora que é o 3. Ah, no primeiro foi um, dois, tá certo, tá certo. Só que foi errado. É bem focice. Quando fiquei com raiva. Ah, era pra apertar. Que bonitinho. É, acabou, Andressa. Pode tirar. É, você que é assim, escandaloso. Peraí, Andressa, coloca de novo. Coloca de novo, Andressa. Não, Andressa, tô brincando. Não, coloca assim, Andressa. Ah, bom, cara, achei bonitinho, achei fofinho, mas... Não ia dar certo, Andressa. Não, com certeza não. Essa do sangue, então, cara... As outras são bacanas. Eu acho isso tudo uma das coisas da comida japonesa, né? O molho shoyu, sacou? A gente precisa dessas coisas pra viciar. Eles não fazem as coisas sem querer. Tudo isso é proposital pra viciar a gente. É isso que é bacana. Quem não gosta disso, quem falar mal desses trejeitos, é porque não assiste, não acompanha. Principalmente mangá. Nossa, no mangá, aquelas expressões fortíssimas, né? Eu gosto muito. Você mesmo, Andressa. Você provavelmente olhava pra essas expressões e falava, Que exagero. Hoje em dia você não acostumou? Não, é... Ontem mesmo eu tava assistindo um live action e... Acabou que não tinha essas expressões e eu senti falta. Tá vendo? Tá vendo? Essas coisas são bacanas. Porque eu li o mangá, é. A gente acaba acostumando com esse tipo de coisa nas obras japonesas. E muita gente, e as pessoas que não assistem, falam mal justamente disso. Porque fogem do padrão ocidental, né? Dos cartoons, por exemplo. Aliás, o próprio japonês, quando vê cartoon ocidental, deve falar, né? Porque, pô, pensa bem. Papagaio falando, essas coisas... Um monte de coisa, cara. Papagaio falando, tudo bem. Mas é, pica-pau falando, arararará, tem de tudo, né, cara? Tojérinando porrada no outro. Também tem coisa que eles não devem compreender. Essas coisas, com certeza, fazem parte da cultura japonesa, que eu acho muito, muito maneiro. Acho que tem que continuar. Quanto mais, melhor. Eu viciei nisso por causa disso, ok? Alguma adenda, Andresa? Não, concordo, plenamente com você. Ainda bem, Andresa. Não apertava cadeira dejetura. Galera, obrigado de verdade por ter vindo esse vídeo com a gente. Um beijo! Do início ao fim. Não esquece o like, bota aí nos comentários o que você quer que a gente reaja. E, se no próximo quiser que eu aperte a cadeira dejetura, Andresa vai... Valeu, galera. Tô voltando no próximo vídeo. Valeu, fui! Um beijo, tchau! Tchau, tchau!